A CIDADE NO BRASIL Eu tô na rua. Bom, aqui na URQ é muito baralhento aí. As pessoas nem vão perceber que eu vou falar LADALADALADADADERDIZ bem-vindo ao NerdHoff em Sambaioque! As pessoas olharam, mas que vergonha, a gente tá na rua quase deserta. Não, tá tudo certo. Ah, a pessoa tá olhando ali, tá achando engraçado. Mas então, é o seguinte, gente, a gente veio em Nova York, a gente vai ter um programa... A gente esqueceu de gravar. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Vamos ser sinceros. A gente veio... A gente esqueceu. É porque tá no decorreria, as viagens... A gente tá sem programa nenhum de reserva. É, exato. Então o que acontece? E aí a gente não gravou. A gente veio aqui fazer um programa, uma viagem maneira com a Samsung, certo? Que vai estar na semana que vem. Isso. E a gente... Esqueceu de gravar. Esqueceu que tinha um outro programa pra essa semana pra gravar. E aí não deu tempo, a gente falou, ah, vamos fazer o trailer do John Wick com o Sr. K. Mas aí não deu tempo, ele não conseguiu se falar, hotel, correria, vai pra lá, pra cá. Então esse é o programa de emergência, já que a gente tá em Nova York... Não falta conteúdo em Nova York. E a gente vai visitar uns lugares maneiros aqui. Isso. Sem compromisso. Uma das... Não é temático isso aqui. É, não. A gente tá em Chinatown. É, a gente tá em Chinatown, nosso hotel. E é muito legal aqui. Caraca. Por quê? Eu queria dar a dica do hotel, mas eu não sei se eu devo. Porque assim... Por quê? Tu não quer dar... Isso é um bom conteúdo de viagem aqui nesse mini, mini Nerd Tour. Que é, hotel em Nova York é complexo, porque é caro e é imundo. Nova York tem essa parada e tava conversando com o Leandro Canilson, que também tava aqui. É uma cidade que ela tem essa magia maluca, eu não sei se... Essa água quente que passa debaixo do chão, sabe qual é? Não sei se são esse cabo de aço que os judeus colocaram em volta. Eu não sei qual é a magia que a cidade é asquerosa, de imunda e as pessoas adoram. É golpe. É difícil achar um bom hotel. Não, um bom hotel que seja em conta, né? Claro, né? Porque se é uma volta, tu acha, vai no... Não, mas às vezes você paga um hotel super caro, que é assim, lá no Central Park. E ele é um hotel super antigo, entendeu? Então por mais que ele seja limpo, o banheiro é aquele banheiro de ladrilho com banheira, sabe? Tudo super antigo, sabe qual é? Aquele ladrilho tudo manchado. É fácil tu errar o hotel aqui. É fácil errar, é fácil e é muito difícil você acertar um custo-benefício. É isso que eu quero dizer. Custo-benefício, é essa a parada. E aí, cara... Vai, para o alto e avante, teia! E aí, eu fiquei procurando algumas opções de hotéis para a gente ficar aqui. E eu achei um hotel em Chinatown, que é uma ótima localização, que é em downtown, né? Porque é lá que tem dividido por algumas zonas, você tem a parte lá de cima, tem o Upper East Side, Upper West Side e tal. West Side Story, mais um pouco para cima. O quê? West Side Story? É, o filme ali... Ah, você é? Tá, ok. Nunca viu? Não, eu sei, mas eu sei que você estava falando que era um lugar e não um filme. Na minha cabeça é. Tá bom. E você tem Midtown, que ela é a meiuca, onde você tem ali Central Park, você tem Times Square. Não fique lá, não fique lá, é muito ruim. Não fique na Times Square, não. Não fique, é horrível. Não, é horrível, exato. E você tem aqui a parte de baixo. Flore, Manhattan. Que aí você tem Chinatown, você tem Little Italy, que é a região que a gente está. Sorro, Nolita. Isso, Chelsea. Isso, tudo aqui, essa é melhor, para mim, essa é a melhor região. Ela fica um pouco afastada desse centro de turistão que quando você vem pela primeira vez você tem que vir mesmo. Mas por mais que você vá visitar Times Square e esses lugares, ficar lá é péssimo, porque é caríssimo e você fica incomodado com os caras querendo assediar turistas, que a gente botou um CD na mão. Nossa, é lotado de gente o tempo inteiro. Eu vou falar o nome do hotel. Se o nome do hotel depois quiser me dar uma diária. Não ganhamos nada. Mas se ele quiser depois me dar uma diária. Porra, um desconto. O hotel chama Noble Dam. É um quarto pequeno, bem pequeno, o que é bem comum em Nova York. Só que ele é super otimizado, então ele tem um refrigerador de bebida. Ele não é nem um frigobar, né? É um refrigerador para manter a bebida fresca, vamos dizer assim. Ele tem chuveiro, armário, cagador separado do chuveiro, mesa de trabalho, cofre. Mas aí que tá. Tem hotéis que você vai lá para Midtown, que são caros, muito mais caros e que não tem frigobar. No quarto você tem que pegar um balde de gelo, socar sua garrafa lá dentro e é mais caro, entendeu? É mais caro. É o que eu tô falando. Então esse hotel foi um achado, cara. E ele é super bem localizado, ele é perto do restaurante espanhol. Excelente, 10 minutos andando, perto de um sorvete italiano que você tomou ontem. Bom, bom, bom. Bom pra caramba. É bom mesmo. Então fica aí a dica. Já gravamos o programa inteiro, só aqui na minha cabeça. O jabá do hotel que o cara fez. Mas eu não tô falando jabá. O louco de Nova York, mano. Tem esses prédios antigos com essas escadas e tal. E olha aí no fundo, tem umas loucuras modernas. Olha lá, olha o Tetris. Tu não gosta não? Mas é o que a gente tava falando, né? Que Nova York ia ser caçamba gigante de lixo à noite. Porque é muito impressionante a gente ter que dar valor à galera da limpeza. Porque chega de manhã... A logística é ser lixo. Não tem mais nada, cara. É, porque não tem caçamba de lixo. Eles botam lixo tudo no chão. Tem, é a cidade, chama Manhattan. É verdade. É a grande caçamba de lixo. É, lixo é dessa altura, eu não tô brincando. Paredes e paredes porque são arranha-céis. Não. Céus. 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 Arranha-céis que botam um volume de lixo absurdo. Exato, olha isso. Imagina, quanta cidade de gente concentrada que tem aqui. E aí você tem lixo, tem essa obra o tempo inteiro e tal. Mas a cidade tem essas paradas de você ter o velho, o novo do contraste. E tem umas outras paradas que estão dando a imagem de nada das pessoas, é por isso que a pessoa gosta de Nova York. É, o que que é? Olha só, você vai andando, tá andando em Nova York, tá cá? Aham. Então andou com atitude. É assim que você anda com atitude? How are you doing? Fogueria em Nova York. I'm walking here! E aí você acha um beco que nem esse aqui. Ah, olha aí, legal. Vai dizer que tu não veio aqui uma briga demolidor com a gangue do agasalho molhado, sei lá qual é o nome. A gangue do agasalho molhado. Aí dá pra ver, ó. O demonidor tá lá em cima dando forrada no cara e joga o cara pela varanda. O cara vem batendo. Aí o cara desce e cai da escada e cai aqui embaixo. Vai começar tiro e cacetuta. Tô vendo tudo aqui, pronto. Ih, olha aqui. Ainda achei a sede do rei do crime aqui. Olha aí, caraca, olha esse escondido aqui no beco. Que que é isso? Um prédio moderninho. Um prédio moderninho no meio do... Enterrado entre os prédios antigos no beco. Essa é a parada de Nova York. Essa é a parada. E por isso que as pessoas são tão encantadas pra Nova York, cara. É, é, é maneiro, maneiro. Inclusive, nessa cena aqui de porrada, tem o Punisher também. Tá vendo? Tem o Punisher ali, ó. Ali em cima do prédio com a Sniper. Tá vendo? Ah, ah, ah. E aí dá errado, ele desce correndo e vem pra cá. Ah, ah, ah. Caraca, o que tá mandando agora? Ah, ah. Tá confirmado já. A da Dona Rosario, ela deu com a língua nos dentes. E aí depois tomou bronquinha. Tomou bronquinha? Na Nova York, né? Todo mundo já viu mil filmes e tal, que esses vapor... Vapor saindo das ruas. Às vezes ele tá saindo boeiro, às vezes ele tá saindo essas chaminés. Isso é porque aqui embaixo, Nova York, tem a maior rede de canos de vapor do mundo. Mais 160 quilômetros. E é uma parada centenária. E aí o que acontece? Por que que, às vezes, a gente tá vendo isso aqui? Primeiro, você não tá vendo vapor, vapor. Porque vapor é transparente. O que a gente vê na formacinha já é a condensação. O vapor já voltando a se tornar água aqui. Então, tem vários motivos pelo qual a gente tem esse vapor subindo, né? Pode ser vazamento no encanamento de vapor. Pode ser, simplesmente, água de outros sistemas que encostam nos canos de vapor e aí vira vapor. Essa própria água, pode ser um vazamento de cano de água que encosta no cano de vapor e ele vira vapor por si só. E aí a Con Edison, que é a empresa que administra isso, quando a parada, o rolê fica brabo, eles colocam essas chaminés pra proteger as pessoas. Porque isso aqui, cara... Confira o microfone, Jogera. Porque isso aqui tem a margem de 100 graus. É isso, cara. Vai queimar as pessoas. E também pra proteger o trânsito. Porque se o vapor estivesse saindo da altura do chão... Exato. Ele é... Às vezes acontece. Não, mas eles colocam isso aí porque senão... Imagina você dirigindo quando, de repente, tem uma neblina. Exato. Atrapalha a visibilidade dos motoristas também. Eles tiram pra proteger as pessoas e o trânsito e tal eles tiram. Bota a chaminé acima do nível dos carros e caminhões até eles consertarem o problema e tal. Porque não deveria estar assim. Mas é um sistema tão gigantesco que em vários pontos da cidade a gente vai ver isso acontecendo. Não tem jeito. Maneiro. E lá atrás, ó... Caraca! Tem umas paradas assim. Às vezes você entra numa reta e aí tu consegue ver os cartões postais ao longe. Viu lá o Empire State. Que maneiro. Dá uma gasoinha. Já dei. Acho que o cara tá querendo me ensinar. Não pode falar. Não pode ser diretorzinho que ele fica. Muito bom. Quero saber se tu tem coragem de beber aquela água ali. Essa aí tá energizada. Essa é a água quântica. Ah, porque tem... Antena de celular. Antena ali. Caraca, isso é muito o Jogo do Homem-Aranha. Que tu tem que ficar desligando essas paradas pela cidade inteira. Que maneiro isso, cara! Visão diretor. O quê? De celular maravilhoso. Ele tá filmando as duas câmeras ao mesmo tempo. Você tá filmando ao mesmo tempo. Eu e você. Parabéns. Olha só. A gente tá aqui na Broadway. Pera aí. Tamo na Broadway. Visão diretor. Olha o diretor. Caraca, que coisa maneiro. Então, essa é a Broadway. Que corta a cidade inteira assim meio na diagonal. Que aqui não tá muito largo, brother. Isso significa, né? O caminho largo, né? E ela é uma rua normal que nem a outra. Aí aqui ela tá cruzando... Com... A... Pera aí, qual era? Verrick Street? Cadê o garoto GPS que sabe tudo? Pera aí. Não, é que não. Verrick Street. Tô te falando. Garoto GPS aqui, rapaz. Qual o nome? Verrick Street. Vem comigo aqui. Vem comigo, capeta. O cara tá achando que... Angulado é Andrade. O que é? O cara não... Não gosta de ser dirigido. Olha isso. Eu tô usando a visão do diretor. O diretor sou eu. Não sei se você sabe. Olha esse angulo aqui, cara. Olha que maneiro esses prédios. Que loucura isso. É muito maneiro. Aí, vamos atravessar aqui. O momento da visão do diretor que a gente fala com a câmera muito perto da cara. Ainda bem que eu consertei meu bem. Muito maneiro, cara. Aqui, ó. A gente tá andando em cima do metrô, né? Aqui o metrô. Aqui embaixo é o metrô. Isso aí. Ó. Tu vai ouvir o metrô, ó. Olha o microfone. Tá passando aqui embaixo. Olha esse prédio aqui. Nada de mais, né? É um prédio normal em Nova York. Chega aqui. Chega aqui. Não olha, não. Não olha, né? Não. Chega aqui. Atravessa primeiro. Chega aqui. Agora... Caraca. Olha agora. Nossa. Olha agora, cara. Ele. Que foda, maluco. Esse é o Letter 8. Que é um quartel de bombeiros de mais de 100 anos de idade. Foi construído em 1902. Ele tá funcional e ele foi usado no filme Caça Fantasmas. Aqui era o quartel de general. Eu sempre quis vir aqui, cara. Eu não esqueço a fantasma, cara. É muito legal. Sempre quis vir aqui. É. E a gente nunca veio, cara. E eles não tinham esse símbolo do Ghostbusters. Eles botaram recentemente porque sabe que todo mundo vem aqui tirar foto. Que nem, ó. Atorista. Tem toda atorista aqui, que nem a gente. E ela é funcional. E olha, isso aqui a gente tá em Lower Manhattan. Você é um maldito. Cadê a sua direção? Você está em zero câmeras. Why are you trashing my scene? Precisa atenção. Se você olhar ali em cima, você tá vendo o topo do One World Trade Center, certo? Isso, exatamente. Eles foram um dos primeiros a responder ao 1 de setembro. Ah, first responders pra valer. Exato. Eles foram um dos primeiros a responder à emergência em 2001, cara. É que eles tão pequenininho aqui. E é pequenininho, né? É pequenininho. Um quartel pequenininho. É, muito foda, cara. Puta, que maneiro. Puta, valeu demais. O cara não consegue achar uma posição pra ele. Não consegue. O que que é, cara? Eu não tô prestando atenção nesse negócio de diretor aí. O Adagal gosta de ser o diretorzinho. Vocês já viram. Eu falei e ele fica puta. Aí eu saio do... Jovem Nerd, como é que é o meme? Tu tem que mostrar uma cena bonita sem ninguém. Ou então do filme assim, tocando Earth and Fire, né? E aí... Não, eu vou te falar que nem tá tão cheio. Não tá tão cheio. Mas, cara, quando toca a sirene aqui, os caras tem que sair pra trabalhar mesmo. Deve ser a turistada correndo pra tudo com o tempo. Pô, mas devia ser a sirene do... Porque é diferente a sirene do Doctor One, né? Mas deve ter algum alarme aqui, porque vai abrir a porta e vai sair um caminhão de bombeiro aqui. Sei, não. Com certeza. Aí tipo, sai daqui. Agora a gente vai comer. Vamos comer, Adagal? Vamos comer um ramen. Então... Um ramen. Eu nunca tive a oportunidade de ir no lugar que a gente vai agora. Ivan Ramen. Ah, caraca. Metrozão. Experiência clássica de Nova York. Se você ver, a Nova York tem que fazer. Tem uma parada nova no metrô de Nova York que é muito legal. Porque antigamente você tinha que comprar o bilhete. Ou se você ficava uma semana, você comprava um bilhete de semana que tinha um desconto e tal. Mas agora você pode pagar com o seu meio de pagamento celular. É. Você chega aqui, ó. Não funcionou? Funcionou, funcionou. É isso? Não sei se a gente entrou no lugar certo. Tu não olhou no Google Maps, cara. Tu não olhou no Google Maps, cara. Eu não ouvi falando, não olhei. Tu não entrou na parada a gente olhar no Google Maps. A merda desenha, né? A merda desenha legal. Cadê? Metrô. E CNE. E FM? Não tem FM aqui. A gente pagou à toa isso? A gente entrou na situação errada? Na verdade, a 6ª avenida com a Broadway. Não era na Franklin. A gente entrou no metrô errado? A gente entrou no metrô errado. Que pariu. A gente queria entrar no metrô bonito. E é isso que deu. Que essas são as coisas de Nova York, assim. Muitas vezes você vai ter que escolher como você vai chegar nos lugares, né? Você tem basicamente quatro opções. que são andar. Essa é uma opção muito importante por causa de... Porque às vezes é mais rápido você andar do que ir de metrô. Ou é mais rápido... Não encostei nada. Um corte de... A gente voltou pro Ghostbusters daqui. Ai, caraca. Caraca, a gente andou. A gente andou de lá até aqui. Exato. Que merda, hein? Ele tá perdido. No final deu tudo certo. Às vezes, vale mais a pena você pegar um transporte de aplicativo do que ir de metrô. Porque a passagem de metrô você vai gastar uns 6 dólares. Foram duas pessoas no nosso caso. Sim. Se a viagem girar ali em torno de até 10 dólares. Então, às vezes, vale a pena também usar o transporte de aplicativo. E tem a opção da bicicleta também. Ah, é? Pode pegar. No Google Maps ele inclusive te fala, ó, você pode ir de bicicleta. Tem uma estação com X bicicletas na estação. Aham. Você pode alugar e tal. Antigamente tinha um patinete, mas morreu. Patinete morreu. Só quem tem seu próprio patinete usa aqui. Ah, tem uma opção que a gente não usou, mas que eu vi aqui. Não é tão difundida e nem todo mundo pode fazer. Que é uma mobilete que você pode alugar. Tem isso também. Ah, tem uma mobilete. Pode ser. Mas eu acho meio arriscado. Nova York, tu mandar uma mobilete a não ser que você seja um motoqueiro experiente. É, pois é. Entendeu? Aí, Jovem Nerd, a gente está em Tribeca. Tribeca. Ah, uma possibilidade real. Começou. O cara... Ele é o dono de Tribeca. Ele é o rei de Tribeca. Eu sei, sim. Ele é o cara aqui. Ele tem o festival de cinema de Tribeca dele. Na música de Nova York, da Alicia Keys com Jade Z. Sim. Ele no começo fala. Aliás, essa música da Alicia Keys hoje é muito mais Nova York do que a do... Eu acho ela uma ótima música de rock. É muito boa. A do Sinatra é puta clássico. É, mas é... Mas a da Alicia Keys eu acho muito boa também. Caraca. Quando você chega em Nova York pela primeira vez, você tem que ouvir uma dessas músicas. Exato. Exatamente. Será que o Robert Daniel come o ostra ali? Começou. O cara não pode ver um bar de ostra. Agora a gente tá certo. Agora a gente tem que ir pra Uptown. Uptown. Tá extremamente vazio, hein? Não tem ninguém aqui. Pera aí. Aqui é o lugar. Já vem, né? Onde é que eu tô? Não é esse? É A e C, cara. Ali é o E. Tá maluco. Ó a mão na boca. Ó, é cheio desses nichos aí que é pra pessoa cair ali. O trem já chegando. Eu encosto nesse nicho aí e salva a tua vida. É isso aí. É uma entrada na parede. Um nicho mesmo, né? Tem um monte. Olha lá. Então, não salva a vida de todo mundo, né? Não, não, não. Não é um nicho tão fundo assim. Não, se tu colar ali, o trem passa e tu não morre, né? A gente usa a bariátrica e esse nicho não salva a bariátrica. Calma, cara. Calma, você tá sonhando. E é nesses nichos aqui que é a entrada pra esconderijo do Lex Luthor. Olha. Lembra? Estamos aqui. Canal Street. E ó. Encontrei Coney Island. Tá aqui Coney Island. Mas olha, eu quero fazer uma releitura dessa cena de Warriors. Que a gente sempre sacaneou, né? Que eles estão fugindo, eles já estão no metrô e o moleque Encontrei Coney Island e tal. Eu falei, pô, os caras são de gangue de rua e não sabem onde eles moram. Mas a ideia que eu tava fazendo essa releitura é a seguinte. Principalmente que ele é um moleque novo, eles não saiam do mundinho deles. Quando eles vão pro Central Park, pra ter a reunião com todas as gangues de Nova York, eles estavam indo pras terras estrangeiras do mundo de gangue deles, sabe? Eles viviam em Coney Island, eles não saiam de Coney Island. As pessoas não saiam de onde elas nasciam. Então quando eles estão fugindo das gangues... Principalmente se você é de uma gangue, né? Então... Eles estão num mundo alienígena. Sendo perseguidos por todas as gangues. Então quando ele acha Coney Island no mapa... Encontrei Coney Island! Ele falou assim, galera, temos uma esperança de voltar pra casa. Ele tá perdido num mundo que quer destruir a gangue. É ele. Olha aí, Jovem Nerd. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Realmente esse metrô é muito vazio, né, cara? A gente tá fazendo uma baldeação agora. Exato. Saiu do metrô, vai pegar outro. Vai descer ainda mais. Mais dois níveis pra baixo. Agora, Jovem Nerd, a gente vai pegar o metrô F... Pra Coney Island. É isso? É, caraca! Olha aí! A gente é muito... Nós somos só o nosso sentimento. É isso. Nós, o ser humano, ele é feito de nostalgia. Mais nada. Tava pensando sobre isso, cara. Por que que a gente vai lá pra ver um quartão, um quartel de metrô, que tem uma placa de... É... É só nostalgia. É só nostalgia. Eu nem vi um filme novo apesar da nostalgia que eu tinha pelo velho. Exato. O que que tem Coney Island na minha vida? Nada! Um filme! Só um filme, né? Que eu vi de madrugada uma vez. Que grudou pra sempre. Não é esse, não? Não é esse? Não é esse? É só o Emmy? Esse. Ai, a gente tá muito perdido, cara. Nossa, mãe do céu! Não, 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 não. Tá maluco, molequinho. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você tá muito louco, cara. Você tá completamente maluco. Eu não vi nada proibindo. Não vai ser... Caralho, WTF, cara. Tá parado. Pera aí, ó. Agora passa a álcool. Tá parado, ó. Tá parado. Tô nem movimento. Caraca, você tá maluco. Vai ser um guerreiro, hein? Eu não. New York Hardcore Tattoo. Tô hardcore, sim. Gato. Eu quero ver você entrar em desenho. Ah, vocês não são muito hardcore. Pelo desenho aí, eu não quero fazer ninguém pra fazer. É um gato babuíno, cara. Olha aí, chegamos. É aqui. É aqui o tão famoso Ivaram. Olha aqui. Esse é o ramen do Ivaram. Tô muito emocionado, que eu nunca provei. É famoso. Você pediu o quê? Eu pedi o... Qual foi? Você que pediu o quê? Você já veio antes. Eu não sei o nome, não lembro. Eu pedi o Tom Coates. Tom Coates, que é o tradicional caldo de porco. É isso, né? Então é o seguinte. Nós, no Brasil, a gente tem... A gente não tem muito contato com o ramen. São Paulo, bastante. Sim. É, com certeza. Mas mesmo de São Paulo, só tucano, nunca provou o ramen na vida. Ah, não. Sim. Não é um gato típico que o brasileiro tá acostumado a experimentar. Por quê? Porque o nosso ponto de contato com o ramen é muito do miojo. Nós dizemos, pô, mas o que é isso? É o miojo gourmet? Na verdade, o miojo é, assim como o ramen, é baseado na sopa de macarrão chinesa. Que é aquela clássica e tal, não sei o quê. Sopinha, macarrão de trigo molinho, etc. No Japão, ele ganhou esse formato que é o macarrão, uma sopa de macarrão, mas que ela tem o caldo, que esse, por exemplo, esse... Demora 10, 12, 16 horas. 16 horas fazendo o caldo. Esse aqui é um caldo de porco. E aí ele tem aqui uma barriguinha de porco, normalmente aqui, ó. Tá bonitinha. Um ovo perfeito. Olha essa gema. Olha essa gema, gente. Olha aqui, ó. Olha isso. Ai, que dia nisso. A consistência... E aí ele vem outros tópicos aqui. Tem cogumelo, tem bambu, tem um monte de coisa tipicamente japonesa. E essa união de tudo faz algo que é muito diferente no miojo, no miojão que ele tá acostumado. Vamos lá, prova logo. Vamos lá. Ivan Amen. Azaghal vai contar sobre o Ivan. Eu sou muito amigo pra vir comer ramen no verão de Nova York, mano. O cara foi pica, tá? O cara foi duro na queda. É verdade. Olha esse caldo. Nossa. Nossa. A consistência. Ele é forte. É... É... Eu não sei escrever. Tem gente que sabe escrever sabores, eu não sei escrever. Ele... Ele é intenso. É intenso. É intenso. Vulgar. Ele te bate na cara. Ele te bate na cara. Ele te faz carinho. Exatamente. Te bate e te abraça. Aí o Azaghal sabe. Poeta da culinária. Deixa eu provar o ovo perfeito aqui. Cremoso. Faz carinho na garganta, na boca. Veludo de sensações. Olha aí o Poeta, cara. O ramen do bom. Hum. Você sabe que você não pode morder o macarrão, né? Eu acho que se você pegar e cortar o ramen, depois vai ficar com um monte de fiapo de ramen. É, entendi. Não me faz sentido não... Eu não sigo todas essas tradições. Porque o macarrão me diz que você tem que virar o bowl no final e eu não viro. Qual é a história do Ivan? A história do Ivan ramen, eu não sei. Eu não sou um especialista em história de Ivan ramen. Eu sei que o Ivan... Existe um Ivan. É um americano. Judeu. Ele queria fazer o melhor ramen do mundo. Era o lance dele. Aí ele foi pro Japão. Aprender a fazer ramen. E ele se desafiou a abrir um restaurante de ramen em Tóquio. Um americano. É. Resolveu pra lá fazer isso. E ele não quis abrir, tipo... Num bairro de turista. Tóquio. Ele foi abrir num bairro, numa vizinhança. Num bairro local. Tóquio. E ele sozinho. Ele foi julgado pelo jogador de ramen do Japão. Tóquio. O grande jogador de ramen. Tóquio. E ele abriu um restaurante com um sucesso inacreditável entre os japoneses. Ele ficou alguns anos lá até 2012. Acho que teve dois restaurantes lá. E aí ele voltou pros Estados Unidos. E em 2014 ele abriu essa unidade aqui. Também é um puta sucesso. E é um ramen fodido também. O cara que... A história dele é interessante porque ele é um estrangeiro. Um gaidinho. Aham. Que foi aceito. Foi elogiado. Aceito, né? É maneiro. Aceito não. Tolerado. Não pode cortar. 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 Olha o atacão. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Comedor de rama e profissional. Ah, olha aí. Não cortou. Semana que vem tem mais Mini Nerd Tour. Ah, é verdade. Agora é de cima. Exato. Top of the world. E a perguntinha da semana, Azaghal? A perguntinha é se vocês estão curtindo esses Mini Nerd Tours. Mini Mini Nerd Tours. Se vocês querem ver mais. E aonde? O cara quer arranjar. Desculpa pra ver isso. Lá vai você começar a implicar com o restaurante espanhol de novo na minha frente. O quê? O que eu tô implicando? Taberna Galega. Todo restaurante espanhol tu vai gravar do lixo do lado. O que eu posso fazer? O lixo tá aqui. Não é agradável. Não é super agradável. Não é super agradável. Não vai óbvio.